E aí moçada, tudo beleza? Hoje a gente vai falar aqui a respeito de uma relação entre dois elementos, ou melhor, dois maus elementos, que é a hipertensão arterial e o infarto agudo do miocárdio, o chamado IAM. Bom, existe uma relação entre esses dois maus elementos? Existe. A gente tem a hipertensão arterial como um fator de predisposição ao infarto agudo do miocárdio. Quer dizer, as pessoas que são hipertensas, elas têm mais propensão a desenvolver o infarto agudo do miocárdio. Bom, vamos entender então como é que se estabelece essa relação. A primeira coisa que a gente tem que ter bem claro na nossa cabeça é o que é infarto agudo do miocárdio. Então, o infarto agudo do miocárdio, os infartos em geral, são caracterizados pela morte de células, por uma lesão celular irreversível, quer dizer, sem volta, que é a morte celular, através da necrose dessas células. Quer dizer, através de um processo que envolve a lise da célula. A célula simplesmente rompe a membrana e o seu conteúdo é extravasado, né, para o meio extracelular. Então, esse processo de morte produz o quê? Uma reação inflamatória no local, as células de defesa são acionadas, as células fagocitárias vão fagocitar os restos mortais daquelas células que morreram, e a gente tem toda uma alteração no tecido para tentar depois reparar aquele dano. Então, é uma situação como se jogasse uma bomba num lugar, e você tem uma explosão, e depois você tem que fazer um reparo, uma reconstrução e tal. Então, no tecido vai ser isso. E quando a gente fala em infarto agudo do miocárdio, a gente está falando de morte das células do miocárdio, que são o quê, gente? Células marca-passo, que são as células que geram e conduzem o potencial elétrico no coração, e os cardiomiócitos, que são aquelas células que realizam a contração. Então, se a gente tem morte dessas células, a gente tem uma perda de função naquela região, né? Aquela região, ela perde a sua função. Função de quê? De contração. Então, o coração naquele ponto onde ocorreu o infarto, ele vai deixar de produzir contração, e aquele pontinho vai deixar de contribuir para o bombeamento do sangue, tá? Existem várias causas de infarto, né? E uma delas é a hipertensão arterial, tá? Que produz essa lesão no miocárdio. Um ponto importante também de destacar é que essa lesão, ela é reparada de uma maneira que você não vai ter o tecido como ele era antes da lesão. Ele não é 100% recuperado, né? Quando a gente fala de uma recuperação tecidual, a mais bacana que tem, a mais perfeita, é a regeneração. As células que morreram serem substituídas por células iguaizinhas àquelas. E aí você não tem perda de função. No miocárdio, você acaba perdendo a função porque essas células, é aquilo que a gente fala, elas já atingiram o grau máximo de diferenciação. São células supersônicas. Então, elas não fazem mitose, tá? Elas já atingiram um grau de diferenciação tão elevado que elas não são capazes de fazer mitose. São o que a gente chama de células perenes. Então, a morte dessas células, realmente a gente vai ter um reparo que não é com substituição por novas células e sim por processos de fibrose tecidual, ou seja, cicatrização e calcificação também. Então, repara de uma outra forma. Você não tem o tecido sendo reconstruído ali, como ele era antes. E aí, como é que a hipertensão pode produzir essa lesão, gente? Então, a gente tem que pensar o seguinte, ó. A hipertensão, ela é dada, né? Na verdade, a pressão arterial. Quando a gente fala em pressão arterial, a gente considera o quê? Dois valores. Por quê? Porque a pressão arterial, ela oscila. Ela altera, né? A gente tem um valor máximo durante a sístole e um valor mínimo durante a diástole, né? Então, quando ocorre a sístole, a pressão na artéria sobe. Quando ocorre a diástole, a pressão diminui. Quer dizer, durante a ejeção do sangue, a entrada do sangue no compartimento arterial produz aumento da pressão. E aí, quando não está ocorrendo a ejeção de sangue, essa pressão, ela tende a diminuir, né? Então, a gente tem dois valores. A pressão máxima, que é a pressão arterial sistólica, e a pressão mínima, que é a pressão arterial diastólica. O que que acontece, gente? A hipertensão arterial, ela é caracterizada pelo aumento desses dois valores de pressão. Ou seja, da pressão máxima e da pressão mínima, tá? Normalmente, a hipertensão, o indivíduo vai apresentar esses dois valores elevados em condição de repouso tranquilo. Então, a gente sabe que o chamado normotenso, quer dizer, a pressão considerada bacana, é aquela que a gente chama de 12 por 8, né? Que, na realidade, é 120 milímetros de mercúrio de máxima e 80 milímetros de mercúrio de mínima, né? A pressão, quando ela ultrapassa a máxima, o 120, quando ela atinge aí o chamado acima de 120, você vai ter já uma situação de pré-hipertensão, né? Normalmente, até 130, você tem um estágio de pré-hipertensão. Acima disso, você já considera hipertensão. O 13. O 13 você já considera já um estágio de hipertensão leve. E o 80, né, você vai ter aí uma oscilação, no máximo, até 89, que se pode chegar a partir daí de 90 pra cima, você já considera um indivíduo hipertenso. Quer dizer, 13 por 9 já não é uma pressão bacana, já é considerada uma hipertensão leve. Então, o que que acontece, gente? Olha só. Tanto o aumento da pressão máxima, quanto o aumento da pressão mínima, podem produzir infarto agudo do miocárdio. Só que por caminhos, mecanismos diferentes. Como é que é isso? A pressão arterial máxima, a pressão arterial sistólica, é a pressão de saída do sangue, do coração, pra dentro do compartimento arterial. É o 120, é o 12 lá. Essa pressão, ela vai produzir, quando ela tá muito alta, ela vai produzir problemas na circulação como um todo. Por quê? É a pressão de saída do sangue, é o sangue dando pancadão na parede das artérias. Então, essa pancada, essa pressão na parede arterial, vai produzir dano na parede arterial. Isso pode repercutir em diversos tecidos, do corpo todo. No coração, a gente vai ter esse problema repercutindo nas coronárias, que são as artérias que vão receber esse sangue bombeado, que vai entrar na horta e vai cair na coronária. São as artérias de nutrição do coração. E essas coronárias, assim como qualquer outra artéria, quando ela sofre essa pancada na parede, esse dano vai acontecer justamente naquela túnica íntima, que reveste internamente a parede vascular. E aí, quando a gente tem danos na íntima, no endotélio, que é uma camada muito fininha de epitélio, o epitélio pavimentoso simples, se ele sofre um dano, se ele sofre um descascadinho lá, o que acontece? A gente tem o sangue entrando em contato com partes da parede, que normalmente ele não entra, ele só tem contato com o endotélio. Se o endotélio sofre que nem uma parede pintada, que a tinta dá uma descascada, então, aí você vai ter contato com elementos que estão dentro, que estão por trás. É a mesma coisa dentro do compartimento vascular. Se a gente tem um dano no endotélio, o que vai acontecer? O sangue vai entrar em contato com camadas mais internas da parede. Por exemplo, a lâmina basal, que separa o endotélio do conjuntivo. E aí, ali na lâmina basal, a gente vai ter o que? Colágeno. E o colágeno, gente, é um agente que estimula a coagulação do sangue. Então, a gente vai ter cascada de coagulação sendo acionada e a gente vai ter uma coagulação intravascular acontecendo. Tudo bem? Quer dizer, a formação de trombos. E aí o trombo é um elemento sólido que não vai se desmanchar facilmente. E aí ele vai ser criado em um determinado ponto da circulação. Ele pode produzir obstrução naquele ponto ou ele pode ser deslocado dali pelo fluxo sanguíneo e obstruir num outro ponto. Tá? E aí o que que acontece? A gente vai ter redução do fluxo sanguíneo naquela região, redução da chegada do oxigênio e a lesão celular acontecendo. As células ficando num sufoco ali. A célula cardíaca, ela tem uma certa resistência. Há situações de hipóxia ou anóxia, que é essa deficiência do oxigênio. Mas chega um ponto que ela não vai aguentar. Ela vai se virar ali durante um tempo, segurando a onda legal e tudo, mas vai chegar uma hora que ela vai acabar morrendo. Tá ok? Então, a pressão arterial sistólica, ela produz infarto agudo do miocárdio através de dano na porção interna das paredes das coronárias, que vai levar à trombose naquele ponto. Tá ok, gente? Coagulação intravascular naquela região lá. Beleza. A pressão arterial diastólica, como que ela pode produzir dano ao coração? Ela vai produzir esse dano porque a gente tem ela como uma pressão de manutenção durante a diástole. Ela é produzida principalmente pela parede das artérias, tá? A pressão arterial sistólica, ela vai ser produzida mais pelo sangue que sai do coração, que é o que a gente chama de débito cardíaco. Ele vai ser o grande determinante da sistólica. E claro que componentes da parede também vão ter interferência nesse valor. Se a parede estiver dura, essa pressão tende a ser maior ainda. Se a parede estiver mais flexível, essa pressão não sobe tanto, mesmo com o volume grande de sangue entrando. Então, ele também é um fator determinante. Mas o que determina diretamente é o volume sanguíneo que invade as artérias. A diástole que é quando o sangue não está entrando na artéria. Então, o que determina esse valor é componentes da parede vascular. Que a gente vai ter a retração da parede por conta das fibras elásticas que estão ali. E isso vai fazer com que a pressão se mantenha naquele nível. Vai impedir que a pressão desça para zero durante a diástole cardíaca. Que é o período mais longo do coração. O coração fica mais tempo em diástole, quer dizer, em relaxamento, do que em sístole, contração. Isso é importante, porque é nesse momento da diástole que a gente vai ter a perfusão sanguínea máxima de coronária. E aí o coração vai se nutrir a beça, bastante oxigênio, nutriente, tudo, o momento de relaxar. Literalmente. E aí o que acontece, gente? Quando a diastólica aumenta, a diastólica vai determinar a pressão arterial diastólica a intensidade de força que o coração vai ter que fazer durante a sístole. Por quê? O coração é aquela história, né? Ele faz aquela ginástica toda. Ele tem que, ora, seguir a pressão venosa, que é ficar menor que a pressão venosa para o sangue das veias poder fluir para dentro do coração, porque o sangue flui sempre do ponto de maior pressão para o de menor. E a pressão venosa é baixa, então dentro do ventrículo a pressão tem que ficar mais baixa ainda para ele poder receber esse sangue. E depois ele tem que produzir uma pressão maior do que a pressão arterial para o sangue poder sair do ventrículo e ir para dentro das artérias. E essa pressão da artéria que vai determinar o quanto de pressão que o coração tem que botar em cima do sangue é a pressão arterial diastólica. É durante a diástole. Então se essa pressão arterial diastólica estiver alta, o que acontece? O coração vai ter que fazer mais força. Ele vai ter que pressionar ainda mais o sangue que está dentro dele para ele conseguir invadir esse compartimento que agora está com a pressão um pouco maior. Então isso vai requerir um esforço maior do coração. E aí o que acontece, gente? Durante a sístole a gente tem a contração da musculatura cardíaca e essa contração comprime as coronárias que estão passando ali no epicárdio. A coronária vai sentir aquela retração, vai ser comprimida ali. E aí o que acontece? A gente tem redução do fluxo sanguíneo. Durante a sístole é o momento do sufoco do coração. O momento que ele tem que ralar e ele também vai receber menos oxigênio e menos nutrientes. Porque o fluxo sanguíneo coronariano ele diminui por conta da compressão da parede das coronárias pela musculatura cardíaca. Tá? E aí se essa pressão arterial diastólica estiver maior essa compressão vai ser maior ainda. E aí você pode ter risco de isquemias. Quer dizer, redução do fluxo sanguíneo no miocárdio. Um dado interessante então, resumindo, olha só. A pressão arterial sistólica ela pode produzir infarto agudo no miocárdio por produzir dano no endotélio da parede das coronárias. Tá? E isso vai ativar a cascata de coagulação e vai levar a formação de estruturas sólidas que podem produzir obstrução da coronária. A pressão arterial diastólica ela produz diretamente a sobrecarga do miocárdio. Ela exige que o miocárdio contraia mais mais intensamente e por um tempo um pouco maior. E isso vai produzir uma compressão maior de coronária. Então, a sistólica ela produz um problema dentro da coronária. A diastólica vai produzir uma força externa maior na parede da coronária pela de fora. E isso também vai reduzir o fluxo. Entenderam, gente? Os mecanismos são distintos mas no final o resultado vai ser semelhante. Tá? As duas são lesivas para o coração de uma forma uma indireta e a outra mais direta. A sistólica é mais indireta porque envolve o dano que envolve cascadas de coagulação que daí envolve a construção de uma estrutura. A outra não vai ser direta. A diastólica. O que acontece? A gente vai ter então essas pressões sendo danosas para o coração quando elas estão elevadas. E um dado interessante é o seguinte. A gente tem duas grandes coronárias que se ramificam em outras menores que é a artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda. O lado esquerdo do coração é o lado mais exigido. É o que vai contrair com maior intensidade. Então normalmente, gente, a artéria coronária esquerda ela vai sofrer mais pressão externa produzida pelo aumento da pressão arterial diastólica do que a direita. A artéria coronária esquerda ela sofre uma pressão que a gente chama de pressão transmural. Quer dizer, as duas vão sofrer essa pressão que é essa pressão que a gente está falando produzida pela parede cardíaca em contração. A pressão transmural do ventrículo esquerdo ela é maior do que a pressão transmural do ventrículo direito. Portanto, a artéria coronária esquerda ela está mais sujeita a dano. Porque ela vai estar nessa região onde a pressão transmural tende a ser maior. Já que o ventrículo esquerdo ele tem que produzir uma pressão maior. Por quê? Porque a pressão arterial diastólica na aorta em condição normal é 80. E na artéria pulmonar em condição normal é 6. Então a subida do ventrículo esquerdo é muito maior. Tem que ser do 0 para 80. Do direito tem que ser do 0 para 6. Então a coronária direita ela não sofre tanta compressão externa. Então o que é, gente? A não ser na situação de hipertensão pulmonar. Aí sim ela vai estar ali numa situação mais difícil. Vai estar mais no salvo. Mas em condições normais a artéria coronária esquerda ela tem mais predisposição a sofrer obstruções quando você tem a situação de hipertensão do que a coronária direita. Belezinha, gente? Então a gente tem essa relação direta da hipertensão como um fator que predispõe ao infarto agudo do miocárdio só que a pressão arterial sistólica vai produzir isso por um caminho e a diastólica por outro. O hipertenso normalmente vai ter as duas elevadas. Então ele vai ter as duas situações acontecendo. Quer dizer, é uma situação ruim, né? Uma situação perrengue para o coração. O coraçãozinho do hipertenso sofre bastante, né? Tem que lutar aí com uma condição adversa bem sinistra. Tá bom, gente? Então para deixar mais claro isso e a gente complementar ainda mais todos esses conhecimentos que a gente fala da fisiologia do sistema cardiovascular, né? Da questão da pressão arterial e vocês conseguirem entender isso com... de uma maneira eu acho que mais interessante e mais aplicada, né? Na nossa vida. Contextualizar sempre torna o conhecimento mais palpável, né? Eu vou fazer um outro vídeo falando de choque e aí vocês vão entender a questão da hipotensão que também é uma situação que não é boa. O lance é manter a pressãozinha ali no 12 por 8 que tá show de bola. Tá bom? Então a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!